Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer trazendo mais um vídeo para vocês. Vídeo de hoje galera, trazendo aí, olha o rato. Trazendo o rato aqui entrando de penetra, rato ladrão de cena cara, sai daqui rato. Mas é o seguinte galera, hoje estou trazendo mais um vídeo de GTA V aí na nova geração. E hoje galera, hoje estamos com um mistério para resolver galera, isso mesmo. Um mistério do gangster assassinado, o gangster da mina galera, isso mesmo. Uma metralha, que porcaria é essa? A gente já é fã de mistério, mas que é uma localização aqui no mapa que a gente vai estar vasculhando agora galera. Então bora lá e eu vou conversando com vocês no meio do caminho, porque o local aqui é bem próximo. Vocês podem ver que eu saí daqui do Amunation aqui, comprando uma arma. Estou com o carro do Mad Max que eu consegui. Eu não sei se esse vídeo da localização dele sai antes ou vai esse primeiro e depois a localização. Mas aguarde, se a localização deste carro não tiver ainda ao vivo, pode ter certeza que vai vir depois desse vídeo do mistério. Porque eu acho que eu vou estar mandando este mistério primeiramente e depois mandando a localização deste carro, onde ele respawna para você estar conseguindo galera. E a Rockstar havia prometido novos assassinatos, novos mistérios, novas coisas para os players estar descobrindo. Pô metralha, mas como assim? O que a gente vai estar descobrindo? Sei lá. Aí, não vou mentir para você, vendo em outros vídeos, outros canais, eu vi que tinha gente que estava encontrando algumas coisas. Tem gente que está zerando o jogo e não está dando importância em vasculhar o que o GTA V tem de novidade. Então, eu resolvi vir para este local galera, aqui dar uma vasculhada, dar uma olhadinha de leve, ver se mudou alguma coisa, se não mudou e tal. Está ali coisa, coisa e tal. Então, galera, vocês vão ficar amarrado nisso, amarrado ou assustado naquilo que eu vou estar mostrando para vocês. Deixa eu entrar aqui. Aqui, chegamos. Galera, vocês podem ver que aqui é a localização da mina e um dos locais do fragmento da carta de Leonora Johnson, galera. Deixa eu ver se está aqui. Ah lá, um dos fragmentos de Leonora Johnson já está aqui, que é uma localização na mina. Vou estar mostrando novamente a localização para vocês, se alguém tem interesse de estar achando, bem neste local. Deixa eu dar uma amostrada para vocês. Olha aqui, na parte de cima aqui de Los Santos, bem aqui. Ali vocês já vão estar encontrando o primeiro fragmento da carta de Leonora Johnson, galera. Isso mesmo, olha lá. Fragmentos da carta coletado. Olha lá, coleta 50 fragmentos para solucionar o mistério. Galera, aqui é aquela mina que o pessoal tinha entrado, que não tinha nenhuma entrada, não tinha como você estar entrando. Mas eu achei meio estranho, né? Vamos colocar em primeira pessoas para vocês que estavam vendo aqui. Pronto. Ó, vocês podem ver que agora o negócio ficou mais profundo, né, galera? O negócio, antigamente, quando era no GTA 3, no GTA 5 do Playstation 3, era bem próximo. Agora, tem como, né, está entrando. Então, vamos lá, galera. Vamos pegar aqui uma granadinha. Vamos jogar ali para ver qual é que é. Vamos ver. Explode. Aí, explodiu. E destruiu a porta, galera. O que é isso, metralha? Então, primeiramente, galera, eu queria falar para vocês... Opa. Vamos ver. Aonde acende a luz? Aí. Acendi a luz, vocês vão precisar de uma lanterna, de uma arma com lanterna, e vamos vasculhar a mina, galera. O som, galera, da mina eu não vou poder ouvir totalmente, mas eu fiquei sabendo que tem sons de morcego, tem gente aqui, tem de tudo, galera. E essa mina tem um mistério. Um mistério de um assassinato, galera. Isso mesmo, coisa que o metralha gosta. Aqui temos umas caixas vazias, temos uns barril, né? Uns tonelzinhos aqui de carregar água, para os mineiros estarem bebendo água. E a mina é enorme. A mina tem muita coisa para estar explorando. Não é só essa parte. Eu estava vendo um gringo fazendo vídeo e mostrando isso aí, galera. Nossa, eu fiquei muito impressionado. Então, é uma coisa que o metralha está gostando muito. Então, bora lá. Deixa eu... opa. Galera, vocês estão ouvindo? Tem barulho. Aqui tem um balde. Eu pensei que tinha alguma coisa. Ah lá, galera. Vocês podem ver que ali é um corpo. Um corpo de um gangster morto. Mas metralha... O que é isso, metralha? O que é isso, metralha? É um corpo, galera. Ah, eu não acredito que... Começamos a vasculhar os mistérios de GTA V, galera. Meu filho fazendo barulho. Não esquenta a cabeça, não, galera. Aqui é de tudo. Tem tudo um pouco. Eu vou estar pegando... Ah, vocês podem ver que deu aquela... Aquela... Escurecida. Mas está aqui, galera. Um corpo que basicamente está começando a se decompor. Com a roupa de gangster, né? E... Aqui não tem nada. Deixa eu ver aqui, galera. E temos aqui, galera. Vocês podem ver ali. Tem um filme. Deixa eu pôr a câmera. Deixa eu pôr a câmera do celular. Cadê a câmera? Vamos ver. Segurar, alterar foco. Deixa eu ver como é. Tirar a grade. Tirei a grade. Vamos dar uma olhada aqui, galera. Richard Majestic. Que, no caso, é aquele cineasta. Não sei se vocês já zeraram o jogo. Todo mundo, eu acho, que já zerou o jogo. Ele é aquele cineasta que dá um trabalhão para o Michael, né? Com alguns trabalhos extras e tal. E, de repente, pode ser que aconteça alguma coisa aí com esse... Opa. Deixa eu tentar pegar um foco aqui dele. E ele tem física, galera. O que eu achei bacana é que o morto tem física. Tem física aplicável. Então, se você chegar muito perto dele, você consegue chutar ele. Olha só que coisa bizarra, galera. Muito bizarro mesmo. Eu vou tentar dar uma... É... É uma clarecida no vídeo. Deixa eu liga. Opa. Oi. Quase. Uh, quase. Opa. Qual que é a cena? Ah, tá. Acendi a lanterna. Tava apanhando e acendi a lanterna, galera. Mitralha é muito noob. Deixa eu chutar o corpo aqui. Vocês podem ver. Olha, ele tem física. Vocês podem chutar ele. Fazer o que for que ele tá aqui, galera. O que que tem na mina? Eu não sei. O que que pode ter aqui embaixo? Eu não sei. Vou tá deixando pra um próximo vídeo. Pra gente tá explorando. Eu quero encontrar mais coisas aqui. Pode ser que isso daí seja um novo mistério do GTA V, galera. O mistério do assassinato do gangster, galera. Possivelmente esse gangster aqui, ele tava fazendo alguma cena de filme. Porque se ele tivesse morto aqui desde as décadas de 60, 70, ele poderia sim estar em decomposição. Só esqueletinho estaria sobrando. Mas não, ele tá completamente... Sério, é vagabundo. Vai pra lá. Ah, galera. Ele tem física aplicável. Então tá aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, like pra ajudar na divulgação. Favoritos pra ajudar o Metralha. Muito mais. E valeu. Metralha Gamer. Com mais um vídeo pra vocês. Beleza Gamer. Beleza Gamer. Beleza Gamer. Beleza Gamer. Tchau, tchau.